E aí, meninas! Tudo bom com vocês? E aí, Nani! Bom, hoje é o grande dia da nossa primeira votação. A primeira votação do Censuradas e Elite Show. Vocês estão preparadas? Hã? Bom, e pra começar eu vou explicar um pouquinho pra vocês como é que vai funcionar a nossa primeira votação. Cada uma de vocês vai entrar na sala de votação e vai ter 20 segundos pra me dizer em quem vai votar e por quê. As duas meninas mais votadas vão para a votação do público, que a gente chamou aqui no programa, carinhosamente, de exílio. Exílio! E a mais votada do exílio receberá uma penalidade. Bárbara, calma, amiga, sou louca! Eu já vou falar com a penalidade! Respira fundo aí! A penalidade é a seguinte... A mais votada vai ser substituída. Ou seja, vai sair da casa e uma outra participante vai entrar no lugar. Bom, meninas, como vocês sabem, nesse programa não há eliminação por votação, mas sim substituição. E a única forma de vocês perderem o jogo é se alguma participante pedir pra sair da casa. Mas, ó, vamos logo começar essa votação, porque hoje o dia tá cheio de surpresas. Aí, Levi, a última vez que você falou isso, essa casa aqui virou uma loucura. Ih, Bárbara, você tá ansiosa hoje, né? Tá bom, vamos começar com você, já que você tá tão ansiosa assim pra votar. Vai lá pra sala de votação. E, ó, lembrando que a Andrea e a Gabriele têm imunidade porque venceram a prova do Quartinho Sem Censura. Não se esqueçam isso, hein, meninas? Vai lá, Bárbara. Vamos lá, Bárbara, você tem 20 segundos. Então, não é segredo pra ninguém, né? Que eu acho que todo mundo já sabe, aí de casa, que eu vou votar na Eduarda. E os motivos são completamente óbvios. E eu falo mesmo, você sabe que eu falo, tudo que eu tenho que falar, enfim. Eu acho que ela chegou na casa, ela só causou confusão, ela fez um monte de gente brigar. A Gabi já chorou a beça, a André tá puta, eu e a Rafa a gente brigou. Ela embebedou a Malu, deixou a Malu pirada, passando vergonha. Eu sou contra isso, eu acho que a casa tem que estar em harmonia. E essa menina só chegou aqui pra causar confusão. Fora que eu nem falei, às vezes que... Opa, ó, nem começa porque seus 20 segundos já acabaram. Bota lá pra mim, por favor, chama a Malu. Ai, tipo, na hora que tá ficando bom, tá bom, tô indo. Malu, sua vez? Pra lá. Ai, e aí, Malu? Como que foi lá? Foi uma merda, eu não consegui falar tudo, eles não dão espaço pra gente. Malu, conte-me tudo, não me esconda nada. Bom, Levi, fazendo a análise psicológica de cada uma, eu pude perceber que essa questão da Bárbara de ficar se metendo em tudo e fazendo fofoca pode ser muito prejudicial pra casa. Então, seu voto hoje é na Bárbara. Isso, meu voto é nela. Show, muito obrigado, Malu. Tá, vai então. Beijo, mãe! E aí, Gabi, já sabem quem você vai votar hoje? Oi, Levi, bom, eu inicialmente não ia votar nessa pessoa, mas eu pensei muito sobre o assunto e eu realmente acho que eu vou votar nela. Então, meu voto vai na Eduarda, eu acho que essa história tem que acabar louco, tá? Obrigada. Valeu, Gabi! Andréia, your turn! Vai lá pra gente, por favor, na sala de votação. Toda errada essa cadeira. Olha, Levi, pra ser bem sincera, eu ia votar na Duda. Mas... Eu acho que a Gabriele merece que ela fique na casa. Então... Eu vou votar na Malu, só pra afinidade mesmo. Bom, ampliando meu radar de curtição, eu acho que eu vou votar na pessoa que faz menos do meu tipo aqui dentro, que é a Maitê. É isso. Então, hoje eu vou votar na Rebeca, porque eu acho antipática, ela não fala com ninguém, fica calada no canto. E é isso. Então, desde o primeiro dia, ela já veio falando merda pra mim, me olha estranho toda vez, então meu voto vai pra Larissa. Eu voto na Malu. Duda. Eu voto na Duda. Bom, meninas, nós já temos o resultado da nossa primeira votação. E a mais votada de hoje foi... Vocês vão saber daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Mentira, a gente não tem comercial! Só usando vocês, só pra dar, né, uma relaxada, uma... né, amenizar o clima pesado que tá hoje, esse clima de votação. Mas sério, agora vamos, vamos ao que interessa. A primeira integrante a ir para o exílio, a mais votada de hoje, foi a Eduarda. E a segunda mais votada da nossa primeira votação, da primeira votação do Censoradas e Reality Show, e que vai fazer companhia a Eduarda no exílio, na votação do público, né, foi a Malu. Mas, devido a uma situação que aconteceu ontem, aí na casa, a produção do programa resolveu colocar mais uma participante no exílio, ou seja, a votação do público. Desde o início do programa, na verdade, desde a etapa de inscrições e seleção, as regras do programa estavam bem claras. E a gente também deixou bem claro pra vocês que, caso alguma das regras do programa fosse descumprida, nós poderíamos, a qualquer momento, eliminar uma de vocês. E, mesmo assim, uma das participantes da casa mentiu pra gente, fingindo ser lésbica. Meninas, ô, calma, calma, ó. Deixa eu terminar de falar, tá? Depois vocês conversam aí. A produção resolveu não eliminar de cara essa participante. A gente chegou à conclusão que o melhor, o ideal, seria deixar o público decidir a penalidade, ou não, dessa participante. Então, por causa do seu comportamento de má fé, Rebeca, você vai fazer companhia a Malu e a Eduarda nesse primeiro exílio do Censurado Zé L&T Show. Mas, ó, meninas, meninas, por favor, silêncio, gente, por favor. Olha só, pra amenizar esse clima pesado que a gente tá hoje aqui, queria falar pra vocês que nós trouxemos alguns depoimentos de amigos e familiares de vocês. Então, vamos conferir? Assiste aí. Oi, Bárbara, meu amor lindo, tá ciente que tem namorada, né? Porque, assim, muito bom, muito bonito, muitas amigas novas, uma casa cheia de festa, mas eu não sou idiota de ficar aqui esperando você, né? E você sabe muito bem por que eu tô falando isso. Inclusive, eu já peguei o contatinho da ex-namorada de Larissa e a gente está se revezando no Pay Per View fazendo vigilância 24 horas. Tá todo mundo aqui mandando um beijo enorme pra você. Te amo. Ai, Tia Tia, eu amo vocês muito! Obrigada, obrigada! Ai, que linda! Obrigada! Adorei conhecer sua namorada, amiga. Fofo em céu. Ótimo. Oi, mana! Como que tá tudo por aí? Aqui a gente tá morrendo de saudade de você, a gente tá muito, muito orgulhosa de você. Continue de ser nossa menina doce, ideal, responsável, que você sempre foi. Não deixe ninguém te abalar e nada te abalar aí porque você merece muito esse prêmio. Agora a mamãe vai falar um pouquinho com você. Oi, filha, a gente tá aqui torcendo muito pra você, morrendo de saudade. Eu, seu pai, sua avó, suas tias, primos, toda a família, toda. Mamãe te ama muito. Um beijo, força aí, tá? Ai, que linda sua família, Miranda. Sua mãe é um amor. Então é o seguinte, você vai ficar dois meses aí e não deixou o lugar adiantado. Fora todas as suas contas pendentes. A Juliana já queria jogar todas as suas coisas fora. Aí eu falei pra ela que se você ganhar, vai ter grana pra pagar tudo e ainda sobra pra tomar uma cerveja. É, mas enquanto isso, ela vai ver seu quarto. Cala a boca, a gente não combinou que não ia falar? Foi mal, Beca. Boa sorte, tá? As coisas não estão bobsoladas não, hein, colega? Que tarde, amiga. Que beijão, me redimocionada. Bom, censuradas, por hoje é só. A gente fica por aqui. Mas, ó, nas próximas semanas vamos trazer mais apoimentos de amigos e familiares pra vocês, tá? Então, relaxem que a gente vai trazer depoimentos pra matar a saudade. Então é isso. Agora eu vou abrir a votação para o público. Boa sorte, Malu, Eduarda e Rebeca. Bom, meninas, por hoje é só. Beijo e até mais. Bom, e você que tá aí assistindo, chegou a sua hora de participar. Quem você quer que seja substituída? A baladeira Eduarda? A brincalhona Malu. Boa polêmica, Rebeca. Eu já vou avisando pra quem tá assistindo aí que eu devo mesmo, eu não nego, mas eu vou pagar quando eu puder. Afinal, eu tô aqui pra ganhar dinheiro e dar um jeito na minha vida, né? Porque tá meio bagunçada. Bom, e pra votar, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo e escolher qual das meninas você quer que seja substituída. Mas ó, não se preocupa que se você ainda estiver em dúvida, durante essa semana as meninas vão gravar um vídeo dizendo por que elas merecem continuar no programa. Então é isso. Espero que vocês estejam curtindo o Censuradas L2 e continue acompanhando a gente, né? Porque ó, vem muito mais por aí. E vocês sabem, tudo pode mudar a qualquer momento. Então, beijo galera e ó, conto com o teu voto, hein? Tchau. Tá afim de conhecer essa casa maravilhosa? Você também pode. Dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição. Beijo!